Aquário Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Reminiscências do passado estão me deixando hesitante, mas não duvide de si mesmo e não tenha arrependimentos. É em casa que você vai encontrar os meios para recarregar suas baterias. Esforce-se na sua dieta. Humor Não há problemas em se divertir, mas não perca o senso do que é importante. Não seja influenciado por outros. Amor Você vai sentir a necessidade de dar o melhor de si mesmo. Sua energia lhe levará na direção certa e você vai colher os frutos do que plantar hoje. Você vai inspirar confiança. Dinheiro Você não hesitará em dizer algumas verdades àqueles que estão lançando dúvidas sobre você com o propósito de retê-lo. Trabalho Não culpe as outras pessoas a qualquer custo e tenha cuidado com o que você diz hoje. Tenha um bom dia Aquário. Até amanhã. Tchau.